E aí galerinha do YouTube do Lucas, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar mais um presente que eu ganhei amanhã Amanhã acho que eu vou ganhar um do Awe Gente, não é aquele pai do Awe, é o Eva Essa daqui é o 15 da Eva, meu Deus Olha quanto gasta a Eva, meu Deus, eu quero a Eva agora Hoje eu ganhei uma Névola A Chego tá quase na laranja E a Névola tá no nível roxo Igual dos outros heróis, menos um ainda Aqui ó Amizade de bloqueada Elas tentam ter uma luta mais efetiva Pouco consigo te impressionar A maneira como pousar o chão é logramos Vamos com você Nós vamos ver o próximo Como é, mas eu não vou lá pular muito É tipo amarela Ai meu Deus, aqui já está Eu quero o 1, mas já está aqui o ring Ai meu Deus, até aqui Aqui é a minha Névola Eu já acabei meus negócios da minha Névola Sim Eu quero deixar o poder pra ela Hoje eu vou lutar numa equipe Segura Episódio 1, segredos revelados Não deu Não deu gente, não deu Antes que eu ganhe a minha Névola Eu vou lutar pela primeira vez Pelo vermelho O Heitor tá me chamando de Luca Eu sou o Heitor Neto Eu sou o Heitor Neto Ele chorou Eu sou o Heitor Neto 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 Névola Já ataquei com o Ralph muitas vezes Fogo Não, 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 não Gente, eu sou o LucasKidPKXD Só o Heitor Neto Jack, pra onde sai com tanta pressa? Não sei Ah, isso que eu vou pular só Agora é isso Eu tenho mais heróis Ganhei um leite Ganhei moedinhas Eita, que não me entendesse Deixa eu ver o que tem no cole seu Nossa, foi promovido Tá bocado Nossa, ó Dá pra desbloquear agora O Drone, Drone, Drone O Drone, Drone Ontem eu ganhei Kevin Flynn Tá ganhei o Kevin Flynn O Kevin, falei que não sei o nome do filme Onde ele passa Nossa, ganhei mais duas caixas de amortes O que será? Da Tia Dalma Eu já tenho a Tia Dalma Tia Dalma Já está na sua equipe Vem de estar Uma das Sete fechas de heróis O que é que eu dirão e precisam? Atualizar o mercado O que é que tem pra gostar com isso? Tem mais nada Todo mundo estava precisando disso A Chego Ela está na Rocha 4, gente Daqui a pouco vai na Laranja Eu vou ficar tão feliz Ela está no nível laranja Um novo herói no laranja E essa é a minha volta De Cris Brown Eu ganhei o herói aqui, ó Hum, 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 hum Essas são as outras Eu ganhei uma caixa de amortes Eu quero o Drone também, ó Minha outra outra Alice Não Essas aqui são do Og Do Plicky, Plicky Ó, eu não tenho Plicky Essas vermelhas aqui de Isna Eu não tenho Dá pra falar o outro Eu não sei o nome delas Agora Pro próximo jogo Pro próximo jogo Então, vamos lá.